Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e na aula de hoje nós estudaremos as civilizações da América, que esta aula é destinada aí aos meus alunos do sétimo ano do ensino fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui de nossa querida Cuiabá. Faça um bom proveito, tá, pessoal? Antes da gente iniciar o estudo especificamente aí dos povos das Américas, né, as civilizações das Américas, uma pergunta é bem interessante, né, porque como nós sabemos, é senso comum aí na área da biologia, né, dentro da própria história, que a humanidade surgiu na África, ou seja, no Velho Continente. Como nós sabemos, né, que o Velho Continente aí, composto por África, né, Europa, Oriente e Ásia, eles eram interligados, a humanidade surgiu na África, mas esse tem um problema, porque o Novo Mundo, ou seja, as Américas, são separadas por águas do oceano do Velho Mundo, né, então, se a humanidade surgiu na África, de onde vieram os nativos do Novo Mundo, né? Bom, buscando responder essa questão, tem várias teses surgiram, mas uma que eu mais gosto é do turco Alex Hardluck, e tem a ver com a última que a última era do gelo, né? Bom, nesse período aí, houve um congelamento das águas, e nós temos aí a parte mais próxima, entre as Américas e o Velho Continente, é o Estreito de Bering, né, que fica aí entre o Alasca e a Sibéria, mais ou menos uma faixa aí de 200 km de águas do oceano. Bom, com a formação do gelo, o gelo se retraiu e o fundo do mar ficou visível, né? Ficou visível, então, provavelmente, os povos, alguma parte desses povos, começaram a migrar para o Novo Mundo, né? Aqui nas Américas, tiveram experiências fabulosas, né? Nós tivemos aí os índios peles vermelhas aí da América do Norte, não é? Tivemos civilizações extraordinárias na América Central e também no México, como, e também na América do Sul, né? Como os índios, os maias, os aztecas, né? Os tiuanaco na Bolívia. Bom, essas civilizações se desenvolveram, gente, por conta de contatos culturais, né? E nós tivemos os indígenas aqui do Brasil, nós tínhamos indígenas no litoral e também indígenas isolados nas florestas, por isso eles se desenvolveram menos em questão de tecnologia, cultura e tudo mais, tá, gente? Bom, é... Quanto à classificação geográfica, né? Das civilizações das Américas, nós temos que a América Andina, né? Compreendida aí pela costa oeste da América do Sul, nós tivemos aí a presença da civilização Inca, né? Dos povos Incas. E na Mesoamérica, que compreende aí o sul do México e América Central, nós tivemos aí os povos Olmecas, Toltecas, Zapotecas, Aztecas e Maias, né? E a gente vai estudar um pouco, né? As três principais civilizações que foram o Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca. Bom, pessoal, o Império Inca, ele existiu, né? Entre os anos de 1200 a 1533. Bom, a capital do Império Inca, ela foi a cidade de Cusco, essa cidade ainda existe, uma cidade maravilhosa, né? No Peru, né? Um destino turístico aí imperdível, né, gente? Bom, com relação ao idioma, eles eram versados aí em mais de 700 idiomas, sendo que o mais falado era o Kichwa, né? Com relação à política, se tratava aí de um governo teocrático e muito centralizado. Bom, a sociedade era dividida entre a realeza, a nobreza e o povo, né, gente? Com relação à agricultura, pessoal, eles usavam os terraços agrícolas. É uma técnica impressionante, onde eles cultivavam aí o milho e a batata. Bom, da lhama, né, que é um animal característico aí dessas regiões andinas, extraía, assim, fora da carne, obviamente, o couro e a lã. Bom, a lã, gente, junto com a alpaca e a vicunha vegetal, né, servia aí de matéria-prima para a construção de mantos e demais tecidos, tá, gente? Bom, a economia, ela era marcada aí por um forte, uma forte característica comunitária e com a prática do escambo, ou seja, eles trocavam mercadorias por mercadorias, tá, pessoal? Bom, o artesanato era riquíssimo, né? Eles fabricavam aí peças, né, com ouro, peças também de cerâmicas, esculturas de madeira, né, tecidos e objetos de metal, entre outros, tá, gente? Bom, a arquitetura era marcada aí por edifícios em círculo e também na fórmula de U. Normalmente essas construções eram feitas de pedra, né, pedra, e entre as pedras eles passavam aí uma mistura de barro, né, de argila. Algumas construções mais elaboradas eram feitas somente de pedra e você tinha aí um encaixe perfeito, né, que eram os edifícios mais importantes, tá, pessoal? Bom, a religião era politeísta e eles tinham vários deuses, né? Vamos conhecer alguns deles? Me acompanhem aí. Bom, entre os deuses mais importantes, nós tínhamos o Viracocha, que era a criadora do universo e de tudo que nele existia, né? Tínhamos também Inti, que era o deus do sol. Tínhamos também a Mama Kidja, né, que era a deusa da lua. Bom, essa deusa da lua, gente, ela era uma contraparte feminina do sol, né, e responsável pelas marés e ventos, assim como pela proteção das mulheres durante o parto, né? Olha que coisa interessante, né, pessoal. E tínhamos também a Pachamama, né, que era considerada aí a mãe terra. Ela era responsável pela agricultura e fertilidade. Bom, o fim da civilização, dessa poderosa civilização, né, aconteceu quando Francisco Pizarro, né, ele encontra o Império Fragilizado numa guerra civil entre os filhos do falecido imperador. Os filhos Huáscar e Atahuapa dividiram o Império, e Francisco Pizarro soube aproveitar muito bem essa ocasião. Ele vence o Império, né, o poderoso Império Inca e funda a cidade de Lima, que passa a ser o centro administrativo da América Espanhola. Isso aconteceu em 1533, tá, gente? Bom, com relação à civilização maia, né, que ocorrida aí entre os anos de mil antes de Cristo até 900 depois de Cristo, nós temos aí uma civilização altamente sofisticada, né, com alto conhecimento de matemática, de astronomia. Eles tinham uma escrita, né, muito avançada e a gente vai compreender melhor, né, como essa, como era organizada essa civilização. Me acompanha aí, gente. Bom, essa civilização, ela se localizava na península de Yucatán, no sudeste do México, tá? Bom, o contato com os povos ou mecas, que eram oriundos aí do norte do México, considerada aí a cultura materna, né, da Mesoamérica, permitiu o avanço dessa civilização, tá, gente? E, inclusive, com a criação de sistema numérico, era um sistema vigesimal e eles tinham zero também, que era representado por um símbolo específico, tá, gente? É bem interessante, né, notar que o sistema vigesimal, ele se constitui aí pelos dez dedos da mão e dos pés. No nosso sistema decimal, nós contamos aí só com os dez dedos das nossas mãos, né, gente? Bom, eles desenvolveram também, através aí do contato com os almecas, o calendário e a escrita. Bom, houve uma forte expansão urbana e uma grande rede de comunicações estradas, né, interligando aí as várias regiões da civilização maia, tá? Bom, na agricultura, eles produziam milho, algodão, batata doce, mandioca e cacau. Eles praticavam, portanto, aí a policultura, não é, gente? Bom, a economia era baseada aí no comércio de bens e prestação de serviços, né? Então, você tinha uma economia mais elaborada aí do que a dos incas, que era basicamente baseada no escambo, ou seja, trocas de mercadorias, né, pessoal? Bom, na astronomia, eles observavam aí a trajetória dos astros, né, e as estações do ano. Isso permitiu que eles criassem aí um sistema, um calendário formidável, né, gente? Bom, com relação às divindades maias, nós temos aí diversos deuses. Vamos conhecer de perto cada um deles? Bom, aí nós temos o Kunabku, que era o senhor de todos os deuses, criador do mundo e da humanidade. Tínhamos aí também o Itzamna, que era o senhor dos céus, da noite e do dia. Foi através desse deus, né, que eles acreditavam que foi possível, né, a origem da escrita maia e também do calendário. Então, tem uma forte presença aí da influência desse deus, né? Bom, temos também o deus Kukulkan, que era o senhor do vento, né, a serpente emplumada. Isso está no imaginário dos povos daquela região até hoje, tá, gente? Bom, e porque nós temos aí remanescentes, né, dos maias vivendo aí em algumas partes da América Latina, tá? Bom, temos também o K'nichi Ahal, que era o deus do sol. Ele era filho de Itzamana, né? Temos também o Ikshel, que era a deusa da lua, das inundações e da gravidez. Ela protegia a gravidez das mulheres. Bom, e era também a deusa da tecelagem. Gente, Ikshel era esposa de Itzamana, né? E, pra fechar aqui, nós temos um nome que é até difícil de pronunciar, que é o Akakiyol K'wil, ou Nao, né? Nao é bem mais fácil de se pronunciar, né, gente? Era o deus da guerra e dos ritos. Bom, pessoal, uma característica dessa civilização, assim como dos aztecas, era o sacrifício de animais e humanos aos deuses, né? Bom, nem tudo são coisas assim, né, moralmente aceitas, não é, gente? Mas fazia parte da cultura deles, não é? Bom, a arquitetura, a principal característica da arquitetura maia realmente eram as pirâmides. Pessoal, eles construíram pirâmides extraordinárias aqui, de fazer inveja até para os egípcios, ok? Bom, e terminando aqui o nosso estudo, nós temos aí a civilização azteca, que se constituiu no âmbito da história entre os anos de 1300 a 1521. Vamos compreender um pouco mais sobre a civilização azteca? Me acompanhe aí, novamente. Bom, a civilização azteca, ela se desenvolveu no planalto central das Terras Altas Mexicanas, né? A capital foi edificada em uma região alagada. A capital tem o nome de Tenochtitlan, que ficava às margens aí do lago Texcoco, né? Bom, gente, a antiga capital, Tenochtitlan, é hoje a atual cidade do México, tá, pessoal? Bom, a expansão do império se deu, né? Desde a costa atlântica até a costa do Pacífico do México. Um baita território, né? Eles construíram aí um imenso império com a conquista e colonização dos povos vizinhos. Bom, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, não se constitui um império sem construir inimigos, né? E foi exatamente pela existência desses numerosos inimigos, né? Que Hernán Cortés conseguiu destruir essa civilização. Mas nós veremos isso em estudos posteriores, ok, pessoal? Bom, o auge do império se deu aí na administração do imperador Montezuma II no ano de 1500, tá? A economia azteca, ela era de uma parte de subsistência aí com caça, pesca e coleta e uma outra parte com comércio e cobrança de tributos, tá, gente? Bom, eles usavam como moeda a semente de cacau. Então, nós temos aí um sistema monetário na civilização azteca. Bom, gente, a cidade de Tenochtitlan, só pra constar aqui, pessoal, ela tinha quase 200 mil habitantes. Hernán Cortés, quando ele chegou frente a essa obra de engenharia e arquitetura magnífica, eles ficaram boquiabertos, tá? Você tinha ali uma biblioteca central, administração, aquedutos levando água, né, para as residências de redes de esgoto, né? Então, e você tinha também uma complexa rede de estradas interligando todo o território à sua capital. Bom, a agricultura... Na agricultura, né, você tinha aí uma coisa bastante engenhosa, né, que era chamada de chinampas, tá, gente? Bom, as chinampas eram canteiros flutuantes com estacas de junco e lama. Eles conseguiam produzir em região alagada, né, o que é fabuloso, não é, gente? Bom, com relação à estrutura social da civilização azteca, nós temos aqui a figura do imperador, que era a autoridade máxima. E, assim como em outras histórias do mundo afora, ele tinha, dentro desse imaginário, era uma possível origem divina, né? Porque, para eles, isso era muito real. Bom, e nós tínhamos, abaixo do imperador, nós tínhamos a aristocracia, que era composta aí por sacerdotes, guerreiros e funcionários que serviam ao imperador. Eles eram proprietários de terras, né? Então, a parte rica aí dessa sociedade. Bom, na parte intermediária dessa sociedade, nós tínhamos os comerciantes e artesãos, e estes, por sua vez, serviam à aristocracia, e a aristocracia serviam ao imperador. Bom, abaixo dessa classe intermediária, nós tínhamos os camponeses, conhecidos como calpude, né, calpude ou calpule. Eram pessoas livres que se dedicavam à agricultura e construção de obras públicas. Eles participavam das guerras, né? Bom, e na base dessa pirâmide social, nós tínhamos os escravizados. Mas, gente, não era bem um regime de escravidão. Podemos comparar mais isso como uma servidão, como a gente viu aí na Idade Média na Europa, tá? Bom, normalmente, esses escravos, eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se endividavam e não tinham como pagar suas dívidas, né? Eles tinham residência própria, assim como os servos da Idade Média, podiam se casar com mulheres livres, e os filhos que nascessem dessa união também seriam livres, né? Então, não se enquadra bem aí dentro do conceito de escravidão, não é, gente? Bom, com relação aí à religião, também era politeísta. Venham comigo para conhecer um pouco essas divindades dos povos aztecas. Bom, nós tínhamos um... Aqui tem um nome também complexo de se ler, mas vou tentar ler aqui para vocês, né? Que é Hiltzilopochtitri. Era o deus do sol e da guerra, né? Bom, a pirâmide de Tenochtitl, a famosa pirâmide de Tenochtitl, foi construída em sua homenagem, né? Bom, tínhamos também o deus Texcatrípoca, né? Que era o deus do céu noturno, dos ventos e furacões. Ele era protetor de jovens guerreiros, né? Esse deus, normalmente, gente, era representado pela figura do jaguar, tá? Bom, e tinha o deus Quetzalcó, que era o deus da criação do vento e da fertilidade. Bom, pessoal, assim como a civilização maia, eles também praticavam o ritual do sacrifício humano. Em ocasiões muito especiais, chegavam a constar aí na documentação histórica, né? Que eram sacrificadas aí de cem a duzentas pessoas. Eles tinham seu coração arrancado, o coração ainda estava... Saiam da mão pulsando, né, gente? E eles comiam um pedaço desse coração, né, gente? É outra coisa também moralmente difícil de ser assimilada, né, pessoal? Mas também era parte da cultura dessa época, não é? Bom, pessoal, então, assim nós chegamos ao fim desta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber as notificações. Até breve, pessoal! Um grande abraço!